Olá meu amigo, minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Como sempre, vamos tentar passar aqui uma informação atualizada para ajudar você. Nós sabemos que segurados que contribuíram a vida inteira, que colocaram lá o seu tijolinho, são honestos, contribuem e na hora que precisam, infelizmente, não encontram aquilo, né? Que é um suporte que é direito. O INSS não está dando esmola para você. Você pagou. O INSS funciona como um seguro. Caso aconteça um acidente, como todos nós estamos sujeitos, você paga o INSS exatamente para isso. Por quê? Numa incapacidade que você tiver, você continua tendo rendimento para sustentar sua família, pagar as suas contas. E o que acaba acontecendo? Muitas vezes, sobra para esse segurado, ele tem que procurar aonde? Na justiça. Agora, um processo judicial, muitos segurados não sabem. Muitas vezes nós ouvimos, né? Ah, se o INSS não te der um benefício, basta você recorrer à justiça que você consegue. Não é bem assim. Primeiro, que o prazo para você conseguir um benefício judicial, existem fases no processo, existem tramitação no processo e pode demorar, por exemplo, até dois anos. Se for um benefício de incapacidade que você estiver solicitando, o que acontece? Você não pode trabalhar, porque você não pode estar requerendo na justiça um benefício por você estar incapaz de trabalhar, enquanto esse processo está transitando, está caindo contribuições no INSS demonstrando que você está trabalhando. Inclusive, isso pode ser considerado fraude e você tem que responder até um processo por causa disso. Agora, muitas dúvidas, por exemplo, o que acontece depois da perícia judicial? Para você provar uma incapacidade dentro do INSS ou mesmo dentro da justiça, você precisa ter elementos. Quais são esses elementos? São a documentação que você tem que apresentar comprovando que existe a incapacidade. Essa documentação são laudos médicos, são históricos cirúrgicos, são, por exemplo, tratamentos de fisioterapia que você fez, receituário médico, tudo isso é muito importante. Esses documentos também não podem ser muito antigos. Eles têm prazo de validade, quanto mais atualizado eles estiverem, maior vai ser considerada a veracidade desses documentos, demonstrando o seu estado atual de saúde. Então, o que acontece? Quando o benefício é concedido pelo juiz, quer dizer que o juiz reconheceu, no caso, que você tem uma incapacidade e tem direito a esse benefício de INSS. Mas essa sentença, ela pode ser mudada? Caso haja necessidade, por exemplo, não foi respeitado o seu direito ou você não se sentiu justiçado pela decisão do juiz, você sabia que existe uma maneira de você entrar com recurso dentro da própria justiça? É claro que isso é feito através de um advogado. Mas o bom de tudo isso é que você, por exemplo, pode mudar a decisão, tá? Como também o juiz pode lhe favorecer. De repente, você entra na justiça pedindo, por exemplo, um benefício de incapacidade temporária, que é o antigo auxílio-doença. Mas, na perícia judicial, esse perito especializado, ele constatar que a sua lesão, ela não é temporária ou a sua doença. Que ela é permanente e ela vai, com o tempo, lhe incapacitar, por exemplo, para exercer as suas atividades ou qualquer outro tipo de atividade. E, nesse caso, esse perito judicial, no laudo, ele pode comunicar a esse juiz que a sua lesão é total e permanente. E você sair de dentro da justiça aposentado por invalidez. Isso aconteceu já muitas vezes e nós também já falamos aqui em outros vídeos. Se você tem alguma dúvida, está passando por alguma dificuldade, que não seja, por exemplo, o conteúdo que nós estamos especificando aqui nesse vídeo, você pode procurar aqui nos diversos conteúdos que nós temos aqui no canal, que já ajudaram muita gente e com certeza vão ajudar você também. Como é que funciona um processo de auxílio-doença? Bom, benefícios e incapacidade da justiça, como eu falei, eles têm o mesmo procedimento que tem dentro da agência do INSS. É necessário uma perícia judicial. Agora, existem prazos. Os prazos, geralmente, são diferentes, tá? Por exemplo, para a concessão desses benefícios. Depois que você faz a perícia judicial, no máximo 10, 15 dias, esse perito, ele já vai estar enviando, comunicando, através desse laudo, a sua situação para o juiz. Diferente do INSS, né? Que demora, no mínimo, 30 dias. Na verdade, existe um acordo regulamentado dentro da Previdência Social, no decreto 3048, de 1999, que dá 45 dias de tempo estimulado para ser feito a implantação do benefício após a decisão judicial. É claro também que existem os atrasados. Existe um montante muito grande. Por quê? Porque você vai ter direito a receber desde a primeira negativa que você teve no INSS. E se o processo demora dois anos, olha que período que você tem que aguardar para conseguir esse benefício. E o INSS, ele é obrigado a pagar, por não ter reconhecido o seu direito há um tempo atrás. Quer dizer, tudo isso também é corrigido monetariamente. Se for abaixo de 60 salários mínimos, você vai receber através de RPVs, que são requisições de pequeno valor. Por favor, acima de 60 salários mínimos, os pagamentos são feitos através de precatório. O precatório demora um pouquinho mais. São títulos do governo. E, geralmente, o governo libera esses títulos uma vez por ano. Então, pode acontecer, em alguns casos, de chegar a demorar aí um ano e meio para receber. Mas é importante você saber que você vai receber esse dinheiro corrigido. Se você tem alguma dúvida com relação a algum processo, ou mesmo o andamento de um pedido de benefício que está em análise no INSS, é muito importante você ter aí no seu notebook, no seu PC, instalado o portal Meu INSS. Nós temos um vídeo aqui no canal que eu explico detalhadamente, de uma maneira muito simples, calma, como você consegue instalar esse portal, cadastrar e como você utilizar as principais ferramentas que existem. Ele te poupa há muito tempo, pois, antigamente, você tinha que telefonar, por exemplo, para o 135, aguardar a marcação, a data e o horário que o INSS iria disponibilizar para você. Hoje, você consegue fazer diversos serviços, inclusive pedido de benefício, pedido de perícia, pedido de prorrogação, requerimentos. Você consegue enviar da sala da sua casa, através do seu smartphone, você consegue enviar documentos, por exemplo, um cumprimento de exigência, você consegue acompanhar o andamento de um processo seu. Então, o portal Meu INSS, ele é muito importante para todo o segurado. Se você tiver alguma dúvida, como eu falei, nós temos um vídeo aqui no canal, que eu vou te explicar de uma forma simples e prática, como você fazer esse cadastro e essa instalação desse dispositivo. O que fazer se o seu benefício ser negado pelo INSS? O que leva à negação de um benefício pelo INSS? Nem sempre tem razões claras e coerentes com a lei. Isto porque, quando um trabalhador precisa recorrer com um pedido de benefício, devido a algum problema de saúde, acidente, impossibilidade de exercer suas atividades para sustentar sua família, tem como segurado o direito de ser amparado pelo Instituto. Mas sabemos que nem sempre isto acontece e muitas vezes é preciso recorrer à justiça para garantir um direito que é seu. Vamos detalhar para você como é possível reverter qualquer negação de benefício pelo INSS. Entre os benefícios mais negados pelo INSS estão o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez. Esses benefícios, diferentemente dos pedidos de aposentadoria por tempo de contribuição e por idade, são submetidos às perícias médicas do INSS. E muitos segurados alegam ter prejuízo nessas perícias, alegando falta de atenção do perito, motivos injustificados para a negação do pedido e muitos outros que também não explicam a negação. Quando um benefício é negado, o INSS oferece a possibilidade de recurso administrativo. Esse recurso pode evitar que gere custas judiciais, como a contratação de advogados especializados em previdência. Quando se entra com esse recurso administrativo, o segurado deverá detalhar os motivos que discordam da decisão da negação do benefício, apresentar os motivos pelo qual acredita que o INSS deve fazer a concessão. E você tem 30 dias após a decisão pericial para entrar com esse recurso. Então, veja bem, pessoal, você que está passando aí pela perícia no INSS, se o seu recurso foi negado, você pode recorrer, exigir uma nova perícia, você não precisa entrar com o recurso administrativo novamente. Nós vamos ver aqui no vídeo. Você terá o recurso de uma nova perícia. Se houver novamente a negação, aí você pode entrar com o recurso administrativo, que nós vamos ver um pouquinho agora o que é aqui nesse vídeo. Para os casos de negação de auxílio-doença, o recurso administrativo não precisa ser pedido imediatamente. É possível fazer ao INSS um pedido de reconsideração, com o objetivo de conseguir uma nova perícia para avaliação. Foi o que eu acabei de falar. Isso no caso de auxílio-doença. Negou o seu auxílio-doença? Não entre direto pedindo recurso administrativo, porque você pode pedir uma reconsideração. Isso vai encaminhar você para uma nova perícia. Apesar que isso não garante nada. Atualmente, as agências do INSS só marcam esses recursos eletronicamente. Ou se você ligar para o telefone 135 e marcar agendamento para o atendimento presencial. É importante ter ciência que esses recursos geralmente são negados pelo INSS. E o prazo de análise é muito demorado. A maioria, pessoal, desses recursos administrativos que são pedidos pelos segurados do INSS, 99% são negados. Aí a pessoa fica desesperada e muitos não sabem que é possível reverter esse resultado na justiça. Muitas pessoas que... Eu estou falando de segurados que realmente estão com um problema gravíssimo. E o perito acaba negando o pedido de auxílio-doença ou mesmo de aposentadoria por invalidez. E isso causa um prejuízo muito grande. Não só financeiro, mas também emocional. A pessoa acaba ficando doente. Uma pessoa que trabalhou a vida inteira contando que quando ela fosse precisar um dia dos seus direitos, ela teria isso assegurado e, de repente, se depara com uma coisa que não é nada disso. Quer dizer, existe um prejuízo muito grande. E para reverter estes prejuízos, é possível entrar com uma ação judicial pedindo a concessão do benefício. Essa é a melhor opção para o segurado que sente-se injustiçado pelo INSS. Requerer seu benefício. A Justiça Federal tem grande número de recuperação de benefícios para segurados que realmente necessitam, devido à incapacidade de trabalhar na sua função habitual, ou que tenha sofrido algum acidente, impossibilitando desempenhar qualquer outra função. As perícias judiciais são feitas geralmente por peritos especializados na área da lesão. Isso quer dizer, quando o juiz deparar com o processo, que ele olhar os laudos, se tiver cirurgia, ele vai ver, por exemplo, uma lesão ortopédica. Ele vai indicar um perito judicial especialista em ortopedia. Se for um problema psiquiátrico, uma depressão que afetou o raciocínio, ele vai determinar um psiquiatra, ele vai determinar um psicólogo. Isso é bem diferente do INSS. A maioria dos peritos, todos eles são médicos, mas são clínicos gerais e muitas vezes não são especializados naquela área, naquele segmento. Às vezes uma lesão que um especialista, ele sabe realmente quais são os prejuízos que aquela lesão tem, muitas vezes, para o perito do INSS, que é lá o clínico geral, não é uma coisa tão grave. Por isso que acontecem esses conflitos entre a perícia do INSS com a perícia judicial. Está aqui, os juízes determinam esse procedimento exatamente para se ter uma visão clara da situação que o segurado encontra-se. Para entrar com a ação judicial contra o INSS, deve-se levar todos os documentos, laudos, atestados médicos, decisão da perícia junto ao INSS, enfim, toda a documentação que você possuir desde a entrada do pedido do benefício. Por isso que é muito importante guardar tudo, inclusive o indeferimento, a negação do benefício, que você pode ter três, quatro negações de benefício. Então você guarde toda essa documentação, porque é muito importante que isso chegue na mão do juiz, para ele ter noção do que está acontecendo na sua vida. Existem também as garantias do recebimento de todo o período atrasado, que não foi recebido com a negação do INSS. Aí a pessoa, eu parei de receber meu benefício porque o perito negou. E passa tempo. Como é que eu faço agora? Essa falta de pagamento, independente do tempo que seja, se você entrar com uma ação judicial e ela for favorável, determinada pelo juiz, você vai receber todos esses atrasados. Quanto tempo o juiz demora para dar a sentença contra o INSS? Demora em média 24 meses, olha lá, dois anos, para finalizar o processo. Mas há casos que a demora, mais que isso, ou em outros casos em processo, acaba finalizando até antes. Em quanto tempo o juiz me dará o ganho de causa? Depende de cada caso. Mas em média, dois anos, mais ou menos, o processo é finalizado. Podendo a sentença sair também em até 12 meses, se for uma coisa rápida, se der sorte, se o seu processo encaixar ali na frente dos outros. Pessoal, eu espero que essa informação aqui tenha ajudado, que tenha clareado, que possa trazer para as pessoas uma maneira de recorrer às injustiças que acontecem demais, principalmente dentro do INSS. Então é isso, meu amigo, minha amiga, que estão chegando aqui pela primeira vez. Eu espero que vocês tenham gostado, entendido a forma que nós trazemos aqui o conhecimento e informação. Se gostou do nosso trabalho, não deixe de dar um like aqui no nosso vídeo. Como eu já falei, aproveite todos os conteúdos aqui no canal. Eu tenho certeza que se você estiver passando por alguma dificuldade, nós vamos conseguir esclarecer você. Agora não esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificação. Para quê? Porque você vai ser beneficiado. Nós colocamos conteúdos aqui diariamente. E pode ser aquele conteúdo que vai ajudar você a resolver aquele problema que já tem dias, semanas, meses, e você não consegue uma solução. E o nosso vídeo, a nossa informação vai ajudar. Quer dizer, você vai ter muito a ganhar com isso. E o melhor de tudo, é gratuito, você não paga nada. Meu amigo, minha amiga, que já me acompanha aqui, muitos desde o início do canal, como sempre, eu não deixo de agradecer pelo apoio, pela força e o incentivo que todos vocês nos dão. Eu peço a Deus que abençoe a sua casa, a sua família, que lhe traga paz, saúde, prosperidade. Pedimos a Deus força para continuar seguindo em frente, podendo ajudar de alguma forma aqueles que estão precisando de uma informação. É exatamente para isso que nós estamos aqui. Eu deixo a todos vocês um forte abraço e até os próximos vídeos.